A senhora tá sem máscara? Por quê? Não, não foge não. A senhora tá sem luva aí, senhora? Eu quero saber... Ô, 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 como é que é esse grupinho aqui, ó? Vocês não tão usando álcool gel, não? Pois é, olha só, quero saber, ô moça, ô garota, moça. Não foge não, vocês tão sem... Como é que fica? Vocês tão sem luva aí, ô? Vocês tão sem a máscara? Pois é, ô gatinho. Você é gatinha nessa aqui, menina. Cadê o álcool gel aí, moça? Ei, tem que ter a máscara, ó. Alô, meu cabra, os porquinhos aqui tão sem máscara, ó.